Andorinha do Céu Andorinha do Céu Andorinha do Céu Aqui temos também representando o Itajemiru. Hoje eu tenho orgulho de dizer que peguei terra de Guilherme, que fez uma capoeira comigo. E para mim é uma glória que, por meio a ele, a mestre de Ipapoeira, ele não teve um apoio legal na cidade que ele nasceu, como eu também não tive um apoio por fazer esse trabalho aqui em Elton. E tive que sair daqui muito cedo. Mestre Coen, vereador da cidade de Guilherme. E aqui nós temos também aqui da cidade de Guilherme, Mestre Ramiro. Estrutor Raça, cadê ele? E aqui também fazendo esse trabalho também. Outra Mestre Belzinho, seu lado. Nós temos também aqui o estagiário Flávio. Flávio Flávio. O estagiário Gabriel. Galera, é um segundo. Vamos jogar capoeira. Tranquilo, na paz, no caldo. Brindar. Mas chora a viola que eu vou aqui ver, que eu não vou gritar. Chora a viola. Chora a viola. Na vida tudo acontece. Na vida tudo acontece. Colega besta, tem nada de mim. De ontem eu sofri tanto. E hoje ainda sou Brasil. Se não tem problema em casa, não vem resolver aquilo. Se não tem problema em casa, não vem resolver aquilo. É isso, povo gosta. Nem também o que eu queria. Prenderam o mestre Ramiro na porta da casa em vida Pegados a superar o alto e mar o terceiro palco Não sei se é de competícia, o erro de um policial Não sei se é de competícia, o erro de um policial Do jeito que a terra anda, o mundo está indo mal Do jeito que a terra anda, o mundo está indo mal Meu filho de dez anos, contigo quer me derrotar Com o caminho vencedor, desde então pouco derrotado Tem mestre que eu não conheço, gostaria de conhecer No jogo da capoeira, eu quero é lutar com você No jogo da capoeira, eu quero lutar com você Capoeira era uma luta, com ela hoje A luta que hoje eu tenho, eu não me perco sem fim Tem gente que eu ensinei, que hoje quer bater em mim Mas tem gente que eu ensinei, que hoje quer bater em mim Hoje a capoeira mudou muito, e hoje tem seu valor É tempo que já passei, não é diploma que comprou No balanço desse som, no balanço desse som No balanço desse som, fora que até eu me sinto por acção Na roda de capoeira, eu não dou meu top em mão Mas não confunda limão com mim E quando eu chego numa roda Quando eu chego numa roda Que ninguém me dará mal Eu coloco uma rasteira E se jogo lá no chão Mas não confunda limão com mim E limão não é limão Mas não confunda limão com mim E limão não é limão Eu não sou de angoleiro e nem sou de Angola Sou capoeira, barrilha é vitória Oi, 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 eu não sou angoleiro e nem sou de Angola Sou capoeira, sou Bahia Vitória Sou capoeira, sou de nós Dá-me licença, dá-me licença Dá-me licença, camarada, para eu invaliar Dá-me licença, dá-me licença Dá-me licença, dá-me licença Dá-me licença, dá-me licença Dá-me licença, dá-me licença Dá-me licença, camarada, para eu invaliar Eu sou capoeira, meu goleiro quer que eu sou Eu sou angoleiro, da Bahia Salvador Eu sou angoleiro, o que é que eu sou Eu sou angoleiro É capoeira de Angola, é de Angola, é jogo no chão É capoeira de Angola, é jogo no chão Eu sou angoleiro, o que é que eu sou Eu sou angoleiro, da Bahia Salvador Eu sou angoleiro, o que é que eu sou Eu sou angoleiro, da Bahia Salvador Eu sou angoleiro, da Bahia Salvador Eu sou angoleiro, da Bahia Salvador É jogo no chão É agora de agora É jogo no chão Eu sou angoleiro, da Bahia Salvador Eu sou angoleiro, da Bahia Salvador Pessoal, os filhos da terra, qual nosso grito tá? Terra correta Droga! Tô boa! Droga! Tô boa! Tô boa! Exatamente, está aí, onde que o berimbau O jogo tá bom dia Quero ver vocês assim